Vamos falar de acidente, olha, envolvendo carro e moto, Léo, e uma senhora grávida de 4 meses estava na garupa da moto que era conduzida pelo marido. O acidente aconteceu na rua Cristiano Machado, no Jardim Bancários. A dona Eliane Ribeiro Rezende, 29 anos, ela acabou caindo da motocicleta ao ser a moto abarruada por esse veículo. E a senhora que estava no veículo, o Citroën, ela disse que deu aquele chamado ponto cego. Ela não viu, não enxergou o motoqueiro vindo com a esposa. E a Eliane Ribeiro Rezende, 29 anos, foi levada para o hospital universitário. Preocupação, lógico, de todos ali, mas principalmente por ela se estar grávida de 4 meses e meio, que é o segundo filho do casal. A sorte ali, né, Evandro, que ali é trânsito lento, né? A Cristiano Machado é aquela que passa do lado marista, né? Exatamente, paradinho ali.